Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de corrida de parkour E dessa vez eu estou aqui com o... Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E é o seguinte galera, no último episódio nós tivemos 20 minutos de episódio Foi uma coisa acerrada, a gente estava aqui nesse lugar, aqui ó, né Matheus? Sim, e aí você caiu no finalzinho Não, não, eu não caí no finalzinho, eu ganhei, óbvio Vacilou, falou pra beijar o pé, escorregou E Deus foi lá e castigou Toma só, trouxa, vai ganhar o caçamba, vai ser o Matheus Monteiro dessa vez, porque ele é humilde Pode crer, ganhei Foi tipo isso que aconteceu no último episódio galera Então agora nós vamos para o desafio 11, tá? Esse aqui é o... O vídeo de 12º episódio, tá? É o hashtag 12 Então agora nós vamos para o Cave Ruins Playground! Uh! Hã? Playground! É aqui o Matheus Aqui o 11 Matheus Ah não, é o 1 Boa Matheus, vamos aqui então para o Cave Ruins Ai, que vergonha, mutei, tchau, fui Vem, vem logo Matheus, vem logo, vamos aqui Vamos aqui Ah, olha só Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Tá aqui, tá chegando Ah, mano, é caverna, velho, não Sim Vamos lá então, Matheus Ô, o tempo Ah, tá Aqui, reset Resete Não remova Remova Não remova Hoje eu não tô bem Matheus, não tá apertando Hoje eu não tô bem Pera aí, para de bugar Você que bugou Você removeu? Tá, dane-se, vai aqui mesmo Vai aqui mesmo Boa, boa Boa Ah, porta A gente tem que ir, Matheus Não sei Caraca, que cavernona Vivi Hã? Espera aí, tô com medo O que ia fazer aqui, Matheus? Aqui, aqui começa, aqui começa Eu apertei o botão, não, não, não Dá TP, dá TP É aqui que começa, Matheus Tá, tô junto, tô junto, vai Vai Bang Valendo Deve ter um certo aí em você Ai, 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 ai Droga Já caí, Matheus Não faz isso Não era pra pular ali Pera Pera sim, mano Não tem outro lugar pra pular Você conseguiu? Calma, que eu tô quase conseguindo Eu acho que não é, aí Não tem outro lugar Pior que isso Eu tô meio bugado, mano Não tem outro lugar pra pular Nossa Conseguiu? Consegui também Ah Imitadora Imitadora não Esse aqui Ó, esse parkour é difícil, hein, galera Esse parkour é difícil Esse daqui é só pra profissional É que vai dificultando, né, então O bagulho é tenso Meu Deus Vou esperar a Bibi aqui Porque hoje eu tô legal, galera Ah, mano Isso aqui tá difícil Isso aqui eu manjo Porque esse aqui não tem escada Está de sacanagem Que é minha cara, né Bibi, eu já fui já Tô no estágio 11 de 5 Cadê você aqui? Eu não sei passar isso, Matheus Tem que dar Dois pulos Eu sei, mas eu não consigo Ah, não Ah, não, velho Esse eu vou ganhar fácil Se continuar assim Vai mesmo Eu vou ganhar fácil Ó, eu abri um checkpoint pra você Vem aqui, vai Aonde? Vem no checkpoint Não, não Quero passar Eu quero ser guerreira, entendeu Guerreira? Passei Boa Passei? Qualquer coisa vai no checkpoint Que eu abri ali Porque eu sou um cara muito legal Não Eu vou ser guerreira Vou ganhar no Matheus Monteiro Caraca, calma aí Eu tô vindo passar esse aqui, velho Au Ah, tá, tem que fazer aquele bagulho lá do shift Me, 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 me Aprendendo, mano Aprendi um bagulho novo no parkour aqui É, Matheus Monteiro Ah, mano Tô caindo que nem o cocôzão O cocôzão tá rolando E a Bibi vai caindo até o chão Cai, cai, cai até o chão no parkourzão Tô mitando Tô mitando Mitando não, Matheus Monteiro Você me respeita Ah, não, bati a cabeça na pedra, velho Pontes grilas Chora uma pedra A Bibi ali, a cabeça dela Eu tô vendo ali Ela na escada Ai, meu Deus do céu Corre Vamos, galera Você gosta de escada, Matheus? Não Mas aqui tem um monte de escada Eu sei Eu não gosto Ela tem que se acostumar com a escada Me acostumei já Não acostumou, não Tô percebendo isso Você tá morrendo Eu acostumei Eu vou abrir mais um checkpoint Ah, mano Tem que abrir o checkpoint Peraí, tá mandando subir Mas como é que eu vou subir ali, velho? Eu estou muito preocupada Porque eu não posso deixar o Matheus Monteiro ganhar Pera Como é que eu vou subir ali? É daqui, será que dá? Vamos chorar Matheus Não pode chorar Boa, Pingo Pingo? Não, não chora Mano Eu tô conseguindo Tô muito feliz, cara Matheus Eu tô triste, ó Tá caindo lá Ah, cai Pera, vou ficar sem piscar o olho Não, não Para de encenação Tá achando que é quem é agora Mas eu posso parkour sem piscar o olho Quer ver? Quer ver? Sem piscar Sem piscar Eu também consigo ficar sem piscar Sabia que eu já fiquei oito minutos sem piscar? Eu já fiquei vindo Juro Sem zoeira Oito minutos Eu já fiquei Eu ainda faço em vídeo Não, eu não vou fazer em vídeo que faz mal pro olho E aí Se alguém Sei lá Você fica chorando? Fico Nossa, você é retardada Depois perde a visão aí, ó Não sabe porquê Ah, mano Passei Uh, mais um estágio, garoto Agora é sem piscar, véi Ah, mano Eu piscar o bagulho antes Aqui, consegui Ah, mano Eu ia tentar de novo Ah, eu piscuei sem querer Eu não tô prestando atenção em não piscar Quer que eu te espero? Não, Matheus Eu sou uma boa anfitriã Quê? Véi, onda você, hein Aqui, calma Ah, mano Ah, mano Tem que fazer o bagulho de novo do shift Bibi, eu vou ter que te esperar Eu vou fazer parkour sem piscar Eu tô fazendo Tô até agora sem piscar Hum, acredito Tá, você vai ver no vídeo, então Galera, eu não pisquei até agora Desde aquela hora que eu falei Oh, my gosh Boa Passei mais um estágio Estágio 11 de 10 Vamos que vamos Ah, pisquei, droga Vacilei, pisquei Perdi Meu olho tá ardendo agora Merda Pera Véi Mano Eu não consigo passar Ah, tá Começando a arder o olho Ah lá, véi Ah lá Tá começando a arder o olho Isso aqui é muito difícil Não gostei disso aqui, não Pô, você já lambeu um olho? Eu acho que eu pisquei Eu não sei se eu pisquei Agora eu não sei se eu pisquei ou não Passei mais um Boa Caí num buraco agora Meu Deus, onde é que eu tô? Socorro, tô na lagoinha Checkpoint Oh, o checkpoint não tá pegando Aí, pegou Matheus Estágio 11 de 11, baby Vamos lá, que é nóis Agora Nossa, tá doendo Meu olho Para de Meu óculos Fazer isso Quando eu vou pra cá Para de fazer isso Aqui Para de fazer isso Não, não É preciso ficar assim Para de mostrar Minhas habilidades É sério Eu tô mandando você parar Não É sério Para de fazer isso Ah, mano, eu caí Pisca logo essa merda de olho Não Pisca Não Não Tô mandando Não Depois vai Vai dar problema aí Quero só ver Vai dar Treco no meu olho É Vai estourar uma veia do olho aí, ó É O olho tem veia Exatamente Para de fazer isso Não Ah Deixa eu ver como dá Caraca, eu tô olhando no espelho aqui, mano Mano, o que que é isso atrás de você aí? Vai esferrar, Matheus Ô, é sério? É Pisca a merda do olho Não, não, não Não, não Ó, tem um bicho voando aí, ó Óbvio que eu não vou ficar oito minutos Que é sofrido, na moral, galera Eu voltei pro começo Ó, mano, tá começando a arder muito Ô, caraca Começando a arder muito, mano Mas eu sou a campeã disso daqui Ó Estágio 11 de 12 Peraí, eu já não passei esse estágio? Ó Véi, na boa, eu tô perdido Ó Vivi, para de piscar, véi Não, quer dizer, pisca Ó Você tá piscando, Zói? Não Sério, até agora? Até agora Para com isso Não É sério? Não Pelo amor de Deus, para Eu tô tensa, mano É? Sério Vou terminar esse bagaço sem piscar Vou terminar esse nível sem piscar Eu voltei todos os meus níveis, mano Sou um burro Mano Boa Eu Voltei, voltei Achei o caminho Matheus O que? Meu olho tá ardendo Pisca logo a merda do olho Não É sério? Vou mostrar que eu sou capaz Nossa Eu juro, eu amo desafios, mano Vou te bater Ah, mano Eu ferrei o bagulho Eu acho que eu pisquei Boa Boa não Não, eu não pisquei não Porque eu continuo ardendo Piscou sim Você piscou bem rapidinho Eu não vi Para com isso Eu não quero que você fique cega Não, eu não vou ficar cega, Matheus Não quero que estoura a ver do seu olho Ah, mano Eu caí que nem Ó, ó Piscou Já tô começando a ficar cega, viu, Matheus Então, para Que eu caí que meu cocô no parkour Para Matheus tá preocupado Para Não Isso não é brincadeira, não Ó Você tá mexendo com Com a parte do corpo importante Que parte do corpo é? O zói Boa Ó Imagina Vai gravar Minecraft como? Não Eu preciso mostrar Para o povo que eu sou capaz Como é que não vai fazer o nosso parkour? Mano Melhor que arde ainda Eu não vou falar mais nada, sério Eu tô Eu acho que eu pisquei Não sei se eu pisquei Me digam se eu pisquei Nos comentários Depois desse vídeo eu vou te bater Tanto você vai ver Desculpa, Matheus, mas Mano Pisco o olho Não Terminando o parkour, Matheus Nossa Você tá caindo bastante Vai, caçamba Nem tá saindo lágrima do bagulho, véi Para de graça Nossa, quem é que sai lá Nossa, as ideias da menina, véi Ah, eu pisquei sem querer Aê Ah, tá doendo muito Aê Ah, o melhor tá doendo muito Aê Sai uma lágrima Boa É, pra lubrificar o olho Tá doendo Começando a doer muito, Matheus Meu, para com isso Nossa Ah Nossa senhora, véi Ah Mano, para Eu começo a ficar vesga Engraçado Para Eita, doendo Para com isso, véi Sério Matheus tá tenso Esse bagulho é mó escroto Começando a chorar, Matheus Qual é a graça disso? Matheus, tá chorando Para de fazer isso Tô chorando, Matheus Jump Ah, véi Eu tô perdido, mano Matheus, onde você tá, Matheus? Tô lá na frente já E eu tô terminando o parkour sem piscar Putz, eu tenho que grudar naquela escada, mano Mentira Eu choro, Matheus Que todo mundo tem Não Pisca o olho e para de graça, vai Não Pelo amor de Deus, véi Não Olha isso aqui do meu lado Mano Ah, merda Cai de novo Vamos lá Bibi Pisca a merda do olho, por favor Eu vou parar, galera Eu vou parar Porque vai que eu danifico o meu olho Eu não quero morrer, não Eu não quero morrer, não Nossa, mano Tô toda Cheia de lágrima aqui Não faça com isso Porque isso danificou o olho Só que eu sou retardada Ah, fé Aqui, boa Tem um parkour aqui Mó de retardado Que eu não consigo passar Aqui, boa Olha o demo Mano, Matheus Não tem fim nessa bagaça, velho Não tem É muito grande isso É muito grande Caraca, já tá com quase 15 minutos o vídeo É muito grande isso Calma, calma Matheus Oi Você acha justo isso? Nossa, me alcançou Parabéns Onde que eu pulo? Nem eu sei, velho O que? Nem eu sei como passa isso daqui Juro Matheus Ah? Eu te alcancei sem piscar, velho Sem piscar? Matheus Monteiro é um cocôzão Pô, esse aqui é não É que eu fiquei mal perdido É que eu não sei pra onde eu vou mais Me ajuda Pra cá Olha, filha da mãe Eu não sabia Matheus Monteiro é um cocôzão E eu caí Que nem o cocôzão Parabéns Parabéns Matheus Piscou o olho? Pisquei Tá, então tá bom É nóis Vamos, vamos Filha da mãe Eu não tô achando a saída do bagulho Calma aí Ah, Matheus Monteiro Matheus Monteiro Calma Opa Não aguento não, não aguento não Não vai dar não, Matheus A gente vai ter que deixar o próximo episódio Calma Ai, que soninho Boa Chegando no final Vou ganhar de novo de você Não vai não Cheguei Ganhou? Ah não, tem mais, véi Sério? Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Por favor Não façam isso do olho Porque realmente Tipo, zoa o olho E pá Por isso que eu não curto fazer Mas Desafio é desafio Beleza? Então é isso aí Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição Inscreva-se no canal Do Matheus Que também vai estar na descrição E é isso aí Um beijão Para vocês E Falou